Pessoal, dando continuidade à nossa terceira unidade da disciplina do município e arranjos interfederativos, a gente vai conversar um pouquinho sobre as competências constitucionais, legislação e lei orgânica do município. A ideia aqui é a gente passar para alguns pontos básicos e analisam aquilo que caracteriza o município em si, quais são os seus principais elementos, quais são as suas principais prerrogativas e, inclusive, características desses entes autônomos, como a gente conversou até agora. Uma coisa que é importante de se comentar é que sempre que um município surge, ou sempre que um município está aí disponível, ele existe no intuito de atender a uma necessidade da população e prestar um serviço público de qualidade à realidade local. É mais ou menos a prerrogativa disso que é apresentado pelo governo, quando diz respeito àquilo que o meu município tem o acesso à informação que todos nós temos direito a saber. Por quê? Se no nosso município ele é constituído de pessoas, de território, dotado de autonomia, é óbvio, ele faz parte do pacto federativo e a gente possui algumas prerrogativas e algumas características que são únicas ao nosso município. E é isso que possibilita atender as nossas necessidades, a prestar um serviço público de qualidade. Por isso é extremamente importante de entender qual que é o papel dos gestores, da administração pública e de quais as suas prerrogativas para atendimento da realidade local, para atender ao bem comum, que é o bem da população em si. Vale lembrar, como a gente comentou nas aulas anteriores, que o município, na verdade, ele é constituído por meio da lei orgânica municipal. Mas, para que essa lei orgânica possa existir, na verdade, ela depende da constituição estadual, da constituição dos estados, e está pautada na constituição federal. O que isso significa na prática? Significa que a constituição é soberana, ela é a nossa lei maior, e ela é responsável por tratar todas as diretrizes para as demais leis. Então, isso significa uma coisa, nada pode contrariar a constituição federal. Ela sempre vai ser a base para tudo aquilo que é feito dali para baixo, como, por exemplo, nas constituições estadual e na lei orgânica municipal. O que é a lei, ou, desculpe, o que é a constituição estadual? Ela vai regular a unidade da federação, a unidade federativa, que é o estado do qual nós fazemos parte, de acordo com os preceitos de liberdade, de autonomia, mas isso sempre pautado naquilo que está previsto ou pré-determinado pela constituição federal. E aí a gente chega na nossa lei orgânica municipal. É como se fosse a tal da constituição municipal. E está subordinada, então, à constituição estadual e à federal, mas ela serve para atender as prerrogativas e aquilo que faz parte do nosso município em si. O nosso município possui algumas características legais, possui alguns princípios, algumas peculiaridades, e essa lei orgânica municipal que permite que isso possa vir à toa. Vocês devem lembrar que na aula anterior nós comentamos sobre o Distrito Federal. O Distrito Federal também utiliza dessa lei orgânica aqui. Por quê? Porque ele tem os preceitos e tem a constituição subordinada da mesma forma como os outros municípios. E é isso que traz algumas prerrogativas da sua atuação. Quais seriam elas? Então, a gente fala que a lei orgânica do município vai determinar, por exemplo, alguns aspectos. A lei orgânica do município traz algumas atribuições do prefeito, dos vereadores, da Câmara Municipal, e as políticas de saúde, educação, meio ambiente, dentre outras. Por que isso é feito? Então, lá na Constituição, no seu artigo 29, já estava preconizado que o município deve seguir essa lei orgânica. Deve estabelecer uma lei orgânica que, dentre outros aspectos, seja capaz de legislar sobre os assuntos de interesse local, que são fundamentais porque, como a gente já comentou, existem peculiaridades nas regiões, nos municípios, e, uma vez que isso ocorra, consequentemente, ter uma lei que regimente a atuação do município faz toda a diferença. Então, ela surge também no intuito de suplementar a legislação federal e estatual naquilo que couber, naquilo que for viável ou necessário. Dentre outras coisas, também a lei orgânica do município está ali para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Aquilo que entra para o município, de certa forma, não precisa ser revertido para o povo em si, para a gente ter uma melhor qualidade de vida na nossa atuação, enquanto munícipes, dentre outros aspectos. Também, organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial, como a gente comentou na aula anterior, porque as regiões metropolitanas, elas surgem, elas têm a prerrogativa de uma atuação conjunta de municípios. E, às vezes, o interesse de prestar serviços em conjunto, de estabelecer uma característica intrínseca à atuação desses municípios, ela surge exatamente da lei orgânica do município. Não à toa, lá no artigo 30 da Constituição Federal, estão estabelecidos outros critérios e outras características capazes de nortear aquilo que cada município deve fazer. Lá, proteção do seu patrimônio histórico, nas questões relacionadas à territorialidade, dentre outros aspectos. Tudo isso faz parte e tem a prerrogativa básica de desenvolver o município em si. Tem a prerrogativa básica de abordar, por exemplo, direitos e deveres dos servidores municipais. Então, a lei orgânica do município surge e ela nasce dessa perspectiva. Pois bem, a lei orgânica do município já está prevista lá na Constituição. E existem algumas características de atuação dos municípios que devem ser observadas por todos eles. Como, por exemplo, o tempo de mandato de prefeitos, que é de até quatro anos, a quantidade de vereadores por número de eleitores no município, a quantidade ou limite de gasto de remuneração de vereadores, que não pode exceder a mais do que 5% da renda do município, o julgamento do prefeito pelo Tribunal de Justiça, dentre outros aspectos. É nessa Constituição, ou nessa lei maior da cidade, que isso tudo também vem à toa. Que determinam lá o conjunto de normas regulatórias da vida política, que trazem as regras de atuação do funcionalismo público, por exemplo. Por quê? Porque o funcionalismo público está ali para atender ao bem local, ao bem comum. E isso, consequentemente, acaba sendo o poder que vai forçar o poder público a atentar esses interesses locais. Nós temos características ou prerrogativas locais que mudam no decorrer do tempo. Às vezes, uma lei orgânica está tão antiga e tão atrasada que pode ser que questões, como, por exemplo, relacionadas à sustentabilidade do município, precisem serem focadas, ou em alguns outros aspectos, e precisam ser alterados. Será que é possível mudar a lei orgânica da minha cidade, no município? Sim, é possível. Existe uma prerrogativa lá na Constituição Federal, no artigo 29, que garante a participação popular no processo legislativo municipal. Isso significa o quê? Que é possível modificar as leis. Então vai sair um projeto, ou uma proposta, que inclui a alteração da lei orgânica do município. O que precisa para que isso ocorra? Que pelo menos 5% dos eleitores do município se manifestem reunindo assinaturas em favor de algum tipo ou algum projeto de lei. E a Câmara Municipal, que está lá o nosso poder legislativo, ela deve receber o projeto de autoria popular, processar e votar. A gente, há pouco tempo atrás, acabou conhecendo um exemplo de como que isso ocorreu, que foi na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais. que um projeto de iniciativa popular alterou a lei orgânica do município. Isso ocorreu por quê? Porque, à época, o número de vereadores aumentou de 10 para 15 por meio da atuação dos parlamentares. Mas a população não gostou desse aumento do número de vereadores. E aí, a população acabou recolhendo em torno de 6.500 assinaturas, sendo que, no caso, lá precisava aproximadamente em torno de 2.500, foi quase três vezes mais. E a proposta de iniciativa popular acabou sendo recebida e aprovada pelos parlamentares, fazendo com que a Câmara Municipal de Formiga voltasse a ter 10 vereadores. Notem que a participação popular, na forma ou nos interesses da sociedade, do meu município em si, ela acaba sendo fundamental para que a máquina pública seja desenvolvida de forma eficiente, de forma eficaz, cuidando dos recursos, desenvolvendo aquilo que, de melhor, é possível ser feito. Por isso, definir as regras formais locais acaba sendo um fator fundamental, porque é essa definição de regras que vai possibilitar a implementação de políticas e serviços públicos para atender à necessidade da sociedade, para que haja a tal da governança que nós comentamos anteriormente, lá na introdução do livro, na introdução das nossas aulas também. O que é essa tal questão de governança? É pensar como os recursos econômicos e sociais precisam ser projetados e realizados para o desenvolvimento local, visando sempre o bem-estar da população. Óbvio, né? Talvez haja dificuldades para que os municípios obtenham recursos para a execução das atividades. Por isso é necessária a tal da governança. E notem, sem a governança adequada, é muito menos provável que os interesses identificados reflitam as necessidades dos cidadãos. As soluções propostas sejam as mais adequadas e os resultados esperados impactem positivamente na sociedade. Então, sempre é necessário lidar com a diversidade, ainda que seja algo difícil, algo complicado de se agir, ainda que se estejam estabelecidas as competências constitucionais, a legislação e a lei orgânica do município, sempre vai ter que se lidar com dificuldades. Por quê? Por exemplo, a prestação de serviço público que cabe ao município, ela deve atender a diversas questões que são complexas, difíceis de se lidar. Sei lá, questões de saneamento básico, de educação, de saúde, de iluminação pública, dentre outros aspectos. E o problema nisso, às vezes, está porque grande parte dos recursos que são gerados acabam ficando direto com a União. E ter uma boa gestão, uma boa governança, faz toda a diferença para que os recursos voltem aos municípios e, consequentemente, isso possa ser trazido ou implementado para uma política pública de melhor qualidade voltada aos interesses da população. Então, essa ideia de autonomia local, de redução de impacto da desigualdade, está exatamente para que o município tenha a prerrogativa de desenvolver o seu sistema único de saúde, que vai permitir uma inter-relação entre municípios e estados, aquelas inter-relações que nós comentamos anteriormente, para atendimento das solicitações de saúde da população. E é isso que faz parte, é isso que é necessário para o desenvolvimento do município em si. Então, considerando o papel que o município tem, exerceu o poder no local, isso já desde a Constituição e da forma como as atividades locais são desenvolvidas. Por isso, é necessário ter uma política de desenvolvimento do território para lá, no fim das contas, ser possível facilitar a execução de políticas públicas. Elementos esses necessários para uma boa gestão e para uma boa administração pública. Com isso, a gente consegue dizer algumas coisas. Olha a importância da lei orgânica para o nosso município. Ela é ela que rege, ou é ela que é a nossa Constituição Municipal. E sempre que pensarmos em desenvolvimento de nós mesmos, cada município brasileiro vai poder determinar as suas próprias leis orgânicas e, ao mesmo tempo, ajustá-las conforme melhor lhe aprovier, conforme for mais necessário as suas circunstâncias, desde que não infringam a Constituição e as leis federais e estaduais. Por quê? Porque é isso que vai possibilitar o desenvolvimento local. E, a partir do momento que a lei orgânica está implantada, atualizada, desenvolvida, é que são traçadas as atividades, a lei de diretrizes orçamentais e o orçamento anual do município. Veja, são elementos-chave para o desenvolvimento das atividades locais. Então, cabe a cada município a sua elaboração e a sua alteração. Então, vale a pena lembrar também que a aprovação de uma lei orgânica tem que ser feita sempre pela maioria dos membros da Câmara Municipal, que é de dois terços no mínimo. Sendo que as votações, geralmente, são divididas em dois turnos, tem um intervalo entre uma e outra, e a aprovação dessa lei orgânica, uma vez que passou lá no Legislativo, vai ficar a cargo do prefeito. O prefeito que está ali para fazer com que ela seja cumprida. É sempre óbvio que com a fiscalização dos vereadores. Eis a importância da lei orgânica municipal. Então, sendo uma Constituição, sendo um elemento-chave por meio do qual são traçadas as atividades, a lei de orçamento e o próprio orçamento em si, é essa lei que permite que o município desenvolva-se devidamente e localmente atendendo aos interesses da população. Legenda Adriana Zanotto